Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café Fundamentalista dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. A gente traz aí o próprio índice futuro, galera, subindo 1,6%, onde os principais índices das bolsas mundiais e também operando em leve alta, até mesmo a China, que ontem, segunda-feira, teve uma queda, hoje, terça-feira, deu uma respirada, tivemos ali a Nikkei no Japão também dando uma respirada, nós vamos falar um pouquinho desses índices aqui, falo com vocês também sobre a balança comercial e alguns pontos do noticiário corporativo. Nós temos, galera, o índice, olha lá, o índice futuro, negociado desde as 9 horas da manhã, subindo 1,6%. O IBOV tende a seguir esse mesmo caminho que o índice futuro está seguindo. Se a gente colocar com o gráfico diário, olha lá que belo movimento está lá em cima, acima já da média móvel de 8% e também da média móvel de 20%. Ponto positivo perde o preço de fechamento de ontem, deixa eu tirar essas setas daqui, que eu fiz nosso estudo ontem, é ponto de fechamento, lá na máxima 1,6% é lá o que está tocando agora, tá bom? Bom, nós temos aí, como eu mencionei, né, com vocês, as bolsas mundiais girando aí em alta, tá? Principalmente aí, ó, os contratos futuros lá da bolsa americana, alta de 1,5%, tá? Nós temos também a própria NASA, que ontem também fechou com um número positivo, né, 1,30%. E nós temos, ó, o indicador do medo, uma forte queda de 10%, hein, forte queda de 10%. Então, o dia se mostrando aí, é um dia positivo na data de hoje, tá? Se a gente olhar lá o mercado asiático, tá, galera? Aqui, ó, mercado asiático, tá? Ó, Austrália positiva. Nós temos aqui, ó, China, né, olha lá. Xangai, 1,3% de alta, frente ao 7,7% ontem que teve de queda. Hoje, dá uma respirada de 1,30%, bacana, tá? Coreia do Sul também alta. Temos Hong Kong também em alta, 1% também, dá 1,20%. E temos também outra, que é a Japão, aí com alta de 1,49%, tá? Então, o mercado asiático aqui dando uma respirada também, né? Isso aqui já foi, o mercado lá já fechou a terça-feira, né? Hoje eles estão já na noite, de terça para quarta, tá? Quando a gente está começando a terça-feira aqui, tá? Galera, para mim, ainda o cenário é, tá? Eu ainda vou continuar com cautela, tá? Tenho ali as minhas ações, estou exposto a bons valores a essa alta. Nós vamos aproveitar essa alta também com uma leve exposição. Tem algumas operações ainda operando vendido. Vou permanecer com essas operações para proteger a caiteira. Eu ainda estou acompanhando e estudando o caso aí que a gente acompanha de coronavírus, de volta, né, da economia, como que vai ser nos próximos dias, o que que agora a economia mundial está guardando, os próximos indicadores, principalmente os indicadores da China. Então, assim, eu ainda estou cauteloso, tá? Não é o que eu estou te recomendando, mas eu estou expondo aqui a minha estratégia, que é o quê? Ainda manter cautela no mercado, tá? Ainda mantém o cautela, principalmente com capital maior em caixa, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. O dólar deu, dando uma volta hoje, tá? Vindo o testamento de móvel de 8, queda de 0,42, está na casa de 4,23, tá? A gente continua acompanhando o dólar que, por enquanto, ontem, né, anteontem, né, chegou a bater, anteontem não, domingo não, né? Sexta-feira chegou a bater a máxima, né, galera? Olha lá, 4,29 chegou a tocar, mas o fechamento foi em 4,28, tá? Outro ponto que eu quero levantar para vocês é sobre a balança comercial brasileira, tá? Que fechou janeiro com o deste, tá? Infelizmente, nós tivemos aí, né, segundo o Ministério da Economia, isso foi aí um reflexo, né, da queda nas negociações de plataforma de petróleo e também, né, no petróleo bruto ali também. Isso diminuindo aí a nossa balança comercial. Isso traz um impacto para o PIB, né? Já que a balança comercial, ela é um dos indicadores que está ali na soma e cálculo do PIB, que tem também consumo, investimento, né, investimento em geral das indústrias e empresas e também gasto público e também, aí, fecha com a balança comercial. O déficit na balança comercial pode pesar aí no PIB, tá bom? Mas a gente continua acompanhando. Esse é o indicador que eu estava de olho, que eu queria acompanhar. Então, nós temos aí um déficit em janeiro, em janeiro, da nossa balança comercial. Galera, entrando no noticiário corporativo, tá? Nós temos aí, o que eu quero levantar para vocês, nós temos aí a questão da celulose, tá? Pelo... Pelo... Pelo quinto dia, tá? Nós temos aí o preço da celulose negociada na China, tendo aí uma leve alta, tá, galera? Então, isso pode influenciar as ações da Klabin e também da Suzano, tá? Vamos acompanhar também essas empresas ligadas a essa commodity, né? Novamente, eu repito, né? Eu ainda estou com cautela, ainda quero acompanhar lá, ver como que o governo chinês está se posicionando, como que eles estão levantando recursos para trazer um suporte aí por todos esses dias fechados, né? Já que a China, ela está parada aí por causa dessa questão do coronavírus. Eu sei que talvez você vai me questionar, mas, Lucas, a paralisação lá também veio pelo ano, né? O ano lunar chinês, né? Que eles têm férias ali, né? De praticamente uma semana. Sei disso, mas a economia ainda está parada. Então, a gente... Eu ainda continuo acompanhando, tá? Não vou tomar, por enquanto, nenhuma decisão, a não ser que eu faça alguns estudos, tá? Para depois tomar alguma outra decisão e mudar a estratégia. Mas, por enquanto, eu mantenho a estratégia, que é manter capital em caixa, algumas operações aí vendidas, tá? Poucas, tá? Mas, a maioria aí também é exposto à Bolsa de Valores. Que se subir, a gente curte a festa. Se cair, a gente tem aí capital em caixa e também operando vendido para trazer equilíbrio para a carteira, tá? Galera, outro ponto que eu quero levantar para vocês, tá? Dentro do noticiário corporativo, é as ações da Mitre, tá? Nós não falamos do IPO dela aqui, mas a sua precificação veio a R$19,30. Então, para quem reservou as ações da Mitre, da construtora Mitre, suas ações precificadas em, foram precificadas em R$19,30, tá? Ficando no topo da faixa indicada, que partia de R$14,30, tá bom? Beleza? Maravilha! As ações começam a ser negociadas quarta-feira agora, tá? Ou seja, amanhã, beleza? Com o código MTRE3, MTRE3, construtora Mitre, tá? Nós temos também, né, galera, outra notícia aqui da BR Malls, BR Malls, proprietária administradora de shopping, com o Nica que adquiriu 5% do Shopping Vila Lobos, tá? Na região oeste, tá? Zona oeste da capital paulista, tá bom? Então, mais uma aquisição aí da BR Distribuidora. E, por fim, o relatório ali, né? A divulgação de resultado da Brasil Agro. Você não tem ali a agenda da semana? Vai lá no meu Instagram, tá aqui em cima, ó, Lucas Sepena, postei ontem a agenda ali de todas as empresas que vão divulgar resultado essa semana. Então, vai lá, que tem coisa interessante lá. São várias empresas, principalmente alguns bancos, que eu acho que você vai se interessar, tá bom? E Brasil Agro anunciou que obteria um lucro líquido de R$20 milhões no quarto trimestre do ano passado, tá? O resultado é positivo, considerado que, em igual período de 2018, houve um prejuízo de R$513 mil. Já a emitida da empresa foi de R$48 milhões no quarto trimestre, um avanço de 45% sobre R$33 milhões no igual período de 2018, né? A receita líquida da empresa foi de R$271 milhões no quarto trimestre, composta em R$247, né? Com vendas de produtos agrícolas e R$24 milhões com venda de fazendas, tá? Houve uma expansão de 32% na receita líquida com venda de produtos agrícolas no quarto trimestre, enquanto a venda de fazenda houve uma queda de 81%, tá bom? Então, essas são as informações da Brasil Agro também, tá? Então, galera, muito obrigado. Vamos agora para a nossa live de abertura. Peço para você sentar o dedo no like e até amanhã no Café Fundamentalista. Mas agora nós vamos para a live de abertura. Valeu, valeu, valeu. Até já, já.